Gente, vamos fazer o seguinte, vamos lá para o bel telão pertinho ali, para você ver comigo os números da apuração. Eu tenho a tela do mapa para a gente ver, tem? Então vamos lá, vamos para cá gente, olha só. A gente segue com esses números que você vê aí na sua tela. 279 delegados para o Biden, 214 para o Trump, lembrando que a gente tem ainda algumas situações para resolver nesse mapa. É, a gente tem o Arizona que não está resolvido, o Arizona ainda não está resolvido, você vê aqui que a situação está 49,4 para um, 49 para o outro. A gente tem a Geórgia que não está resolvido também e a Carolina do Norte que também não está resolvido também, além do Alasca aqui, o Alasca. Agora sim, presta bem atenção, todo mundo está falando, e eu já falei para vocês, lancei a campanha, quem tiver as evidências das fraudes, por favor mandem para a gente aqui. Eu quero, me ajudem a ser famoso com você, porque eu faço questão de divulgar o seu nome também, se você não quiser, guarda para mim, só é o famoso. Manda para mim, manda para mim as evidências de fraude. Eu faço questão de entrar na corte, vai todo mundo saber meu nome, nossa, vai ser sensacional. Então manda para mim as evidências de fraude que a gente coloca, a gente entra com essa fraude. Muita gente falando que houve problemas aqui no Scancing, muita gente falando que aqui no estado de Michigan houve, né, vira-virou. Será que vira-virou mesmo? Não, porque informações dão conta que já ou já está acontecendo a recontagem, primeiro que não está acontecendo a recontagem, sabe por quê? Dá só uma olhada. Coloca primeiro a tela para a gente aqui, Tony, só para a gente ver. Vamos lá, vamos para o Arizona primeiro, acho que é o Arizona que é o primeiro. Não, pode colocar, tem uns estilos para colocar, você viu aí? Vamos para os estilos, por favor, que tem a diferença de votos. Olha só, vamos lá, Arizona, presta bem atenção e bem bonito, grande, para ninguém falar que a gente está mostrando pequenininho. 49,4 para um, 49% para o outro. No Arizona ainda não resolveu ainda, vai dar para quem o Arizona? Ninguém sabe ainda. 1 milhão 645 mil para o Biden, 1 milhão 629 para o Trump. A diferença é de 15 mil, quase 15 mil e 500 de vantagem para o presidente. Tudo voto falso. Próximo. Vamos lá, o Arizona, lembrando, tinha 11 delegados. De 279, ele vai para 291. Georgia, que está lá, não resolveu ainda a Georgia também. 49,5, 49,3 para o Trump. A diferença de vantagem do Biden é de 11 mil votos, 419. 49, próxima. Você vai ver agora aqui, Nevada, Nevada, saiu, já saiu aqui, foi para o Biden que foi projetado como vencedor. 50,2%, 47,5. A diferença não é, não são só 500 votos, como aconteceu na Flórida. São 36 mil, 186 votos de vantagem nessa última atualização, que é meio-dia. Amanhã, meio-dia, tem outra atualização. Nevada, eles vão devagar. Vão na levada do axé. Vamos lá, próximo. Michigan, presta bem atenção, o estado que flipou. Michigan, 50,5, 47,9, 99% dos votos. Não foram apurados todos os votos. A diferença, gente, não é de 500 mil votos. A diferença no Michigan é de 148 mil votos de vantagem para o Biden. 148 mil votos de vantagem para o Biden. Eu vou repetir, 148.635. Não são 500 votos. Faça a recontagem. Eu acho que vai ser muito difícil virar esses 148 mil votos. Tem mais uma? Tem, é a Pensilvânia. Pensilvânia é onde os mortos votam. Os mortos votam na Pensilvânia. E olha, disseram que são 21 mil mortos, né? 21 mil mortos com uma diferença de 45 mil, tira os 21 mil aqui, ainda cai para 24 de diferença. Não são 500 votos. 49,07, quase 1% de diferença. 49,7 para o Biden, 49 cravado para o Trump. 98, ainda tem 2% para coisar aqui. 2% de voto para ver aqui. Só que a última atualização é das 5h12 da tarde. Olha só, o Estado que flipou, Biden projetado como vencedor, e foi esse Estado que deu a presidência para o Joe Biden. Gente, presta bem atenção. Até os advogados dos republicanos acreditam, e muitos republicanos já têm dito que isso aqui não vai virar mais. Isso aqui não vai virar mais. Mas, já está todo mundo entendendo que não se trata de uma jogada jurídica. Se trata de uma jogada política. Para arrastar. Mas aí não vai acontecer absolutamente mais nada depois disso. O número é esse. Pode encher a tela, Tony, para as pessoas verem. O número é esse. 4.420.000 votos a favor do Biden na apuração popular. Na apuração popular. Então, é assim. Não adianta. Pode chorar. Pode espernear. Não vai dar certo. Aceita que dói menos e vamos fazer esse país ir para frente. A gente precisa colocar o país para andar. Essa é a situação. Tenho mensagem, não? Tenho. Tenho mensagem? Vocês estão mandando mensagem para mim. Eu estou gostando. Olha só. Hoje eu estou sem óculos. Então, hoje é aquele dia que vocês me veem velho. Tenho que botar mais longe aqui. Carlos Viana Feito. Mais velho também, né? É. Carlos Viana Feitosa. Paulo, esse senhor não tem respeito por ninguém. E põe em lei nenhuma. E põe em lei nenhuma. Isso é perigoso. Andrei Lameia. Paulo, pergunta qual a lógica do brasileiro imigrante aqui. Ou no Brasil, torcer pelo Trump. Não entendo essa lógica. Danilo Vicente Santos. Espero que esse policial perca a sua autoridade como policial. Não entendi. Por quê? Está falando do policial que falou ali no vídeo? É isso? Agora eu fiquei meio que boiando. Ah, entendi. Vamos lá. Eli Ferreira de Araújo. Parabéns, Paulo. Estou falando de BH Brasil. Eli, obrigado pela sua audiência. Fernanda Pereira Teixeira. Hello, desde New Jersey. Aliás, aquela história que eu falei que eu vou trazer é de New Jersey. Nós estamos terminando de investigar esse negócio. A gente está terminando de investigar o troço. Calma. Calma que vem aí. Márcio Barros. Trump despediu o secretário de defesa porque não queria mandar a polícia nacional contra o povo. E agora com esse novo, será que ele pode fazer algo parecido de querer fazer vandalismo? Não dá para a gente saber. Danilo Vicente Santos. Ah, tá. Ele falou lá em cima e aqui embaixo. Ele fala o seguinte. Salve o Biden e o futuro dos Estados Unidos. Marco Aurélio Marques Batista. O Biden é sábio, educado, respeitoso e inteligente. Teremos os Estados Unidos mais humanizado. Vamos ver o que vai acontecer. Essa é a opinião do Marco Aurélio Marques Batista.